Olá seja muito bem-vindo a mais um vídeo de Jonatas Reis Imóveis e hoje estou aqui para te apresentar esse lindo sobrado localizado aqui no Portal do Sol 2 é um dos condomínios de alto padrão aqui em Goiânia você vê olha só o lugar encantador jardim muito bonito muito bem cuidado muito bem zelado é maravilhoso esse jardim está muito lindo garagem para dois carros coberto dois descobertos aqui Oi e você é o meu convidado agora a conhecer através do virtual vamos lá pessoal olha só o entradozinho ao entrarmos a gente tem essa sala dois alientes então nós temos aqui uma sala Star TV tá um belo espelho e temos aqui um lavabo que atende a área social da casa casa tá muito bem bem decorada olha aqui o estar de entrada então a gente tem que a porta de entrada esse estar e sala TV lá na frente a escada que dá acesso à área íntima e essa porta aqui ela tem acesso da garagem então você chegou com compras visitas chega pode entrar por essa porta aqui debaixo da escada ele aproveitou o espaço e montou aqui colocou armários e montou esse escritório então ficou bem bacana tá gostei bastante um celular tocando aqui mas vamos deixar de tocar gente incomoda com ele não observa só os detalhes da sala a luminária bem bonita bem dá um destaque bacana aqui na sala olha só tamanho de a sala vamos aqui agora na parte da cozinha cozinha completa em armários tá toda montada em baixo em cima janelas amplas tá aqui dá bastante iluminação natural a casa que tem uma uma dispensa então já tá com aqui com um armário montado dentro da dispensa toda dividida embaixo 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 aqui nós temos aqui embaixo da geladeira e aqui nós temos a parte da área de serviço área de serviço toda montada já aqui o tanque e aqui tem uma uma escaninha ou dispensa para você colocar o pescoço da casa do dia a dia também bem amplos eu quero te mostrar aqui a lateral do corredor tá por lá. Acesse o garagem por lá. Aqui tem uma parte do corredor também, capa da piscina que eu tirei para poder fazer uma bela filmagem para você conhecer a piscina por completo. Vamos conhecer agora a parte do lazer, tá bom? Vemos aqui a porta da sala de estar a dois ambientes, então a gente tem essa parte aqui do lazer bem amplo. Aqui o proprietário instalou esses todos aqui para proteger mais de vento, com chuva, mas é um espaço bem bacana. Olha só, mobília, tem uma televisão aqui, assistir aquele jogo ou a novela que você quiser um dia que você estiver aqui recebendo familiares e amigos e a parte que nós goianos gostamos muito que é a parte da da churrasqueira. Olha só, bancada, aqui temos três cadeiras montada em armários aqui embaixo, churrasqueira também com revestimento até o teto. Então, bela churrasqueira, a grelha. Olha aqui, e a parte da piscina? Olha só, piscina aquecida, tá quentinha, deixa eu passar aqui na lateral para te apresentar ela aqui toda. Então, a gente tem mais aquele espaço ali de cadeiras, as preguiçadeiras ali, a parte da churrasqueira, olha só, sobrado, um sobrado bem imponente, tá muito bem cuidado, muito bem conservado, os proprietários. Então, você tem aqui um degrau, uma prainha, mais um degrau de cá que você entra aqui para a parte da piscina, a parte mais funda. Tá bom? Então, vamos lá. Corredor aqui lateral, olha, tem acesso também aqui na lateral, no caso ali tem uma portinha lá na frente que pode ser acesso também do piscineiro para fazer a manutenção, a limpeza da piscina. Vamos aqui na lateral de cá para você conhecer. Estou te apresentando todos os detalhes, olha, tem essa árvore, tem um pé de coqueiro ali, olha, aqui, olha. Vamos aqui, tem esse pé de coqueiro aqui. E corredor lateral aqui que dá para acesso à área de serviço, local de você estender roupa, janela da cozinha também dá para essa lateral. Gente, olha aqui, rede. Eu não posso falar muito porque eu adoro deitar numa rede e descansar, principalmente após o almoço, né, você tirar aquele cochilo, para quem gosta, né, eu gosto de deitar numa rede. Mas vamos lá. Vou te apresentar agora a parte superior desse sobrado. Aqui nós chamamos de sobrado, talvez aí na sua região pode chamar também de duplex, tá, que possui um pavimento assim, um pavimento superior. Bom, escada aqui toda no granito, a ampla, janela aqui dando iluminação natural. Olha só, as luminárias aqui dando um charme. Vamos subir aqui para você conhecer a parte superior. Chegando aqui a gente tem essa, é uma salinha íntima, tá, um espaço aqui, uma sala íntima. Vou te apresentar aqui a terceira suíte, que são três suítes plenas. Olha só o espaço, o tamanho dessa suíte. Ela é bem ampla, bem grande, aqui com o armário planejado. Aqui o banheiro. Olha só. Banheiro. E aqui tem um bônus, que as duas suítes têm acesso a essa varanda. Olha só, gente. Que varanda ampla. Meio espaçosa. Então você pode pôr aqui umas espreguiçadeiras, pôr algumas cadeiras, alguma mobília aqui de área externa, que fica bem bacana. Você contemplar no dia que tiver aquele sol, ou perdão, aquele céu lindo, estrelado. É bem bacana. Vamos lá. Segunda suíte. Também uma suíte ampla. Acesso também aqui a varanda. Esse varandão. Bem bacana. Olha aqui. E o banheiro aqui dessa suíte. Olha só. Agora eu vou te apresentar a suíte casal. A sua suíte. Claro, você é meu convidado a vir conhecer essa casa pessoalmente. Essa suíte de quem paga a conta, assina o cheque. É assim que nós falamos. Aqui é a suíte de quem comanda a casa, direciona, organiza os proprietários. E pode ser sua, tá? Olha só. Está uma suíte bem ampla. Bem espaçosa aqui. A cama está climatizada. Aqui nós temos um espaço de closet. Olha só pessoal. Closet. E a parte do banheiro. Então, tem desculpa lúpula. Uma banheira. E parte aqui do box. Tudo aí. Do chuveiro, tá? Sanitário. Bacana. Mas agora eu vou te apresentar também que essa varanda master. Suíte master. Tem essa varanda aqui. Olha só. A varanda bem gostosa. Tem uma rede também aqui pra você deitar à noite. Descultar. Naquele clínio, naquele dia gostoso. Você está bem fresco. Você deita aqui e você fica contemplando aqui a paisagem. Olha só que paisagem bonita. Tem muito verde nesse condomínio. Então, é muito gostoso. Se imagine você aqui morando nesse solo. Quero levar você a se imaginar. Pra você tentar. Não tentar, não. Você literalmente se imaginar morando aqui. Nesse belo sobrado. Nesse belo duplex. E você é meu convidado. Eu sou o Jonatas Reis. Sócio diretor aqui na MyBroker Imobiliária. Agenda a sua visita com um dos nossos corretores. Teremos o maior prazer em atender você. Deixe seus comentários se você gostou. O que você achou desse imóvel. Aguardo a sua visita até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês. Tchau, tchau.